A maioria das pessoas que pelo menos regulam aí com a minha idade, curtem, curtem, curtem Guns N' Roses, né? Não tem como não gostar ou não lembrar da época que o povo em cima curtia Guns N' Roses? Opa, estão dizendo que sim. Guns tá voltando, aliás, né? Eu já tava aqui conversando com os meninos e aí a banda já tá voltando com outra formação. A gente vai falar tudo daqui a pouco, mas antes eu vou apresentar os meus convidados. Eu recebo aqui Guns N' Roses Cover de Curitiba e também Estrada que tá lançando CD que abre o show do Guns, é isso? É mais ou menos isso. A loira não se perdeu? Não, não. Não, não se perdeu. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Quanto tempo vocês já fazem esse trabalho cover? O Guns N' Roses Cover a gente tá completando agora há um ano. Um ano? Um ano. Cara, mas tu és igual. Eu te vi na baranda e pensei, Jesus amado é muito parecido. Mas tu anda assim na rua ou não? Mais ou menos. É real? Não anda, não é uma montagem pro show? Não, tu anda assim na rua. Como não te chama? Já te chamou? Já te chamou? Não tem jeito, né? Mas tu não anda assim, né, querido? Oi? Tu não anda assim na rua. Não, pega mais leve pra andar na rua, né? Ah, então tá. Vou apresentar aqui, que é o Júlio. Sou eu. Que é o Axel Rose. Tem o Salmo, ali do ladinho. É o Slash. O Eduardo. O Eduardo sou eu. É o Eduardo, tá aqui. O Cláudio. Cadê o Cláudio? O Cláudio não tá aqui hoje, hoje não veio. O Marcelo. O Marcelo também é o nosso baterista, ele não tá aqui. O Rafael. O Rafael também, esses não vêm. É o Carlos, que não está aqui e... Carlos também. Dois Carlos. Dois Carlos foram excluídos da minha lista, que já tem a nota aqui, né? Dois. Então, há um ano nessa estrada aí, que vocês estão e agora chegam a Blumenau. Primeira vez em Blumenau, né? Primeira vez em Blumenau. Na verdade, eu e o Júlio, a gente já tinha o Inglês Marrozes em 91. E depois a gente acabou participando de outros projetos. Certo. E a gente resolveu resgatar agora, porque esses caras aí são fantásticos. Eles tocam realmente bem. Aí não podia perder. Não tinha jeito da gente perder essa oportunidade e voltamos agora. E aí voltaram agora, tem uma passando, é um clipe de vocês, é isso? É, esse é um clipe que a gente fez aí, divulgação. E hoje à noite vocês estão no Dona D. Dona D. Para variar tudo que é bom, Dona D é que traz, né? Hoje à noite, a partir das... Eu acho que começa ali por meia-noite, uns meia-meia-noite. A gente pode chegar umas 10 horas, já pega a menina. Ah, sim, você já, já, né? Não tem lugar, não deixa pra chegar em cima da hora, meu filho que lota. Tá bom, não vai ter lugar mesmo. Hoje à noite, então, Dona D. Guns and Rolls Cover, Curitiba e também Banca Estrada. Estrada tá há quanto tempo na estrada, né? Um ano, um ano. É, um ano também. Um ano, a gente passou a completar a música própria, gravando um CD, faz cerca de um ano também. Mas você chega a tocar juntos? Não, eles tocam e depois vocês tocam. Isso? São separados no show. São separados, os shows são separados. Vocês fazem um som também mais pesado, assim? É, bem... Melodia pop, assim, mas tem um peso bem... Que CD, ó. Vamos mostrar, Rodriguinho. Rodrigo, que é o nosso garoto propaganda da ótica e joalheria universal, né, Rodrigo? É aquele menino que faz nananana, nananana, é ele que tá filmando, ó. Tá aqui. Vocês, então, abrem um show do pessoal e fazem um som pouco semelhante também. Na verdade, a gente hoje vai fazer... É, vocês de só que anos 80 e 90. A gente faz cover também pra misturar com... Certo. Das músicas do Gans, o que que vocês, assim, não pode faltar? Vai tocar, eles, o povo pede e diz, eu não posso ir do palco sem tocar essa. Ah, tem várias, tem a Sweet Child on Mine, que é impossível não tocar. Rapaz, eu era tão pirralha nessa época. Como a gente... Quantos anos tem essa música já? Nossa, acho que já temos 18 anos. É, obrigado a ser pirralha, né? A gente passa 18 anos, rapaz, eu queria não ter perguntado isso. Nós estamos no Brasil, né? No Brasil, quase. O que mais? Ah, November Rain. November Rain não pode faltar. Era o meu sonho casar igual a noiva do November Rain, sabe? Quando era a guriazinha, sabe? Só não morrer, né, aqui no vídeo. Não, 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 daí não, só o vestido, fazer o mesmo vestido, né? Além de Gans ou desse tipo de música que vocês fazem, vocês escutem alguma outra coisa, um estilo completamente diferente? Ou vocês são daqueles, não, eu só escuto isso? Ou vocês são ecléticos? Ou vocês são ecléticos? Ou vocês são ecléticos. É, o que vocês misturam aí? Bom, eu gosto de, em geral, pop rock, eu gosto de rock'n'roll, blues, jazz, em geral. Popa nova. Popa nova. Popa nova. Não confira muito o que tem aqui, né, cara? Mas tem que ser eclético. Tem que ser eclético, é isso mesmo. Olha, desejo um bom show pra vocês hoje à noite. Faça um convite pra quem tá em casa, então, pra ir pro Dona D. Bom, a galera que tá em casa, aí tá todo mundo convidado. Hoje no Dona D, Guns N' Roses Cover e a banda Estrada. E lembrando também que o pessoal, quem quiser conhecer mais sobre a banda, sobre o grupo, é www.gunsandrosescover.com www.gunsandrosescover.com Tá lá na tela, nosso pessoal é rápido ali no GC. Vamos sair de música, então? Bora. Vamos fazer uma caixinha. Vamos embora? Então tá bom. Enquanto isso, eu vou me despedir de quem tá em casa. Vamos lá. Vamos embora, gente. Bom final de semana. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. E o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser. A gente se encontra em segunda, pelo menos o que Deus quiser.